se inscreva no canal no canal! conteúdo editor ihhh beleza é de que eu to então galera to aqui de volta no mundo tutoriais e hoje galera eu vou ensinar pra vocês como é que faz uma bó uma bó uma ponte de pistões galera isso mesmo vamos lá deixa eu mudar aqui minha opção que eu enfeitei ela assim tá galera mas você pode fazer qualquer bloco aqui ó a eu não fiz ainda pra você fechar aqui mas beleza aqui então galera vamos lá primeiro que vocês têm que fazer é o que agora e só pra explicar eu vi em um vídeo do cara fazendo um tutorial dessa ponte e nos comentários eu até publiquei lá que eu ia fazer um vídeo ensinando pra eles verem porque um perguntou se tinha como fazer uma ponte dessa com três pistões eu tentei fiz de tudo aqui tá aumentei até o tamanho que é que só vai 3 de profundo e não dá galera porque o do meio é do meio não tem como por isso daqui ó essa sequência assim que ele tá no meio tá no meio poder pode é por causa dos pistões tá galera mas ele pode então vamos lá para o tutorial vamos fazer aqui primeiro que você tem que fazer é cavar dois blocos pra baixo se eu botar vou fazer só aqui desses aqui mesmo e vão cavar deixa eu ver aqui dois de largura e um dois três quatro cinco de cinco de largura e dois de profundidade não se sua ponte for você tem que fazer é virada assim como eu tô fazendo tá aí aqui vocês vão botar os pistões não aqui e aqui os seus pistões e ali as pistões beleza vamos pegar aqui né repita é bem complicado até né e fazer mais beleza fazer até de madeira aqui um pistão aqui com slime tá galera lembrando disso o bloco que vocês querem na altura do chão e a redstone assim se for dois de largura de largura galera vocês põe um repita e uma redstone no lado tá aqui atrás a mesma coisa aqui e o repita era ali agora vocês tem que juntar toda essa conexão que você vai fazer vai pegar aqui só pra testar tá 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 aqui e aqui beleza agora vamos botar um repita aqui no nível 1 normal vai acho que não precisa de outro repita agora vamos testar aqui né agora vamos testar aqui né ui ah sim já enviou beleza vamos testar aqui vamos pôr uma alavanca aqui não 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 botem um repita aqui galera tá lembrando tá funcionando perfeitamente e é praticamente isso galera lembra lembra do sistema da do coletador de cana de açúcar que eu acabei de enviar o vídeo é esse mesmo sistema aqui galera ó mas os pistões vão ficar virados pra cima então eu fiz aqui com dois blocos tá mas vocês podem fazer isso com milhares assim aí o que que vocês vão fazer se você quer pegar mais você vai ó cava dois põe a redstone cava dois aí aqui vocês vão pôr o pistão e a redstone aqui vocês vão pôr o repita e assim sucessivamente tá é galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dê um like e um favorito que isso vai ajudar bastante na divulgação do vídeo principalmente do canal e fui